A parte 17 da Light Novel Sensei é Gold Neige. Oi amigos, sou Diego Mariô, autor da Saga dos Deuses. Os Cavaleiros do Zodíaco Era de Ouro. Seno entende como X tinha capacidade de reproduzir e lançar uma técnica, apenas ao vê-la. Certamente Máquina possui os mesmos olhos, para imitar tudo que X absorveu. Mesmo assim, Seiya não aceita a derrota. Contudo, isso não significa que ele não teme esse poder. Não pode esconder esse receio. A adrenalina percorre o corpo de Seiya. A dor e o cansaço desaparecem. Pegasus não permitirá que menospreze os amigos que tanto confia. Seu punho se move com velocidade, lançando novamente seu ataque. Meteoro de Pegasus! Percebe que Máquina irá desferir a mesma técnica, mas demonstra uma velocidade superior a de Seiya. Faíscas violentas de meteoros brancos e pretos se espalham ao redor dos dois. Lançar a mesma técnica ao mesmo tempo é o ideal. Usando-as em alta velocidade e na melhor posição possível. Dentro de um combate onde o limite é a velocidade, mesmo com estratégias iguais, ambos obrigam seus corpos que se movam cada vez mais rápido. Luz e sombra começam a se dispersar. Os ataques de Máquina se multiplicam em massa, começando a destruir os golpes de Seiya. O Guerreiro das Trevas supera o poder destrutivo e a velocidade de Pegasus. A luz dos meteoros do Cavaleiro de Atena começa a desaparecer. Máquina amplia sua velocidade sem hesitar, esmagando o poder de Seiya. E minimizando seu resplendor. Contudo, Máquina consegue ver um brilho se acumulando em um único ponto. Seiya não foi derrotado. Sua estratégia é concentrar seus meteoros em um. As centelhas se convertem em um gigantesco cometa que repele os meteoros de Máquina. Cometa de Pegasus! Essa técnica nasceu como uma evolução dos meteoros durante a luta. Não é um ataque múltiplo, mas um poder ofensivo concentrado em um único golpe. O Cosmo de Seiya se eleva ampliando o cometa. O golpe destrói os meteoros de Máquina, atingindo-o e fazendo desaparecer com um enorme estrondo. Mas o inimigo consegue deter o poder. E diante dos olhos de Pegasus, o cometa se desfaz em inúmeras partes. Nesse instante, Seiya vê um redemoinho escuro se desenrolar do corpo de Máquina, que gira em grande velocidade desde seus pés. Sem dúvidas, são duas correntes pretas, que ao mesmo tempo que protegem seu corpo, atacaram o cometa. O cavaleiro conhece apenas uma técnica capaz de fazê-lo. Defesa circular! É a defesa absoluta das correntes nebulosas de Shun. O homem, envolto em escuridão, possui o poder que era possível apenas Andrômeda. O desespero de Seiya não reduziu sua firme determinação diante de Máquina, que agora une suas mãos acima da cabeça. Essa postura também é conhecida por Seiya. A posição com as mãos juntas, como uma ânfora de água, se direciona a Pegasus. O ataque, de temperatura extremamente baixa, capaz de alcançar o zero absoluto, foi herdado por Yoga de Cisne, discípulo de Camus, o cavaleiro de ouro de aquário. Execução Aurora! O homem de armadura escura lançou uma técnica que pertence à Yoga, já que Camus deixou este mundo. Se Cisne não fosse seu amigo, essa seria a primeira vez que veria o ataque. E tanto seu corpo, quanto sua vida, certamente seriam congelados. O ar frio do zero absoluto lançado por Máquina, vai na direção de Seiya, mas Pegasus o desvia. Dessa forma, evita de ser atingido diretamente. Não viu muitas vezes essa técnica, por isso realiza uma invasão. Sente passar por cima de sua cabeça um poder terrível. Não o tocou. Mas os efeitos do ar congelante faz os músculos de Seiya se contraírem e seus ossos se congelarem. Jamais imaginou que o poder frio poderia produzir uma dor tão intensa. Apesar disso, Seiya não para de correr, suportando a dor. O mais importante é se manter próximo de Máquina e lutar a curta distância. Precisa acertar um golpe, antes que o inimigo use a defesa das correntes de Andrômeda. Precisa tentar e confiar em si mesmo até o fim. Seiya corre, ultrapassando a velocidade do som em um instante. Mira na parte inferior do corpo de Máquina. As correntes nebulosas não aparecem. Rodou sua cintura e seu punho que estava preparado diante de seu peito. Move em sincronia. Um potente golpe foi cravado nas costelas de Máquina. O som reverbera ecoando pelo local. O punho de Máquina golpeia rapidamente o queixo de Seiya, trocando ataques. Seu cérebro tremeu, distorcendo gravemente seu campo visual. Máquina não detém o movimento. Amplifica seu poder ao mesmo tempo, que move cada articulação acertando Seiya com seus punhos. O movimento fluído de Máquina estremece o corpo de Pegasus. Sem dúvidas, possui um grande poder de destruição. Esse poder pode reverter o fluxo da grande cachoeira de Rosan. Seiya vê a aura de um dragão escuro acender. TOLERA DO DRAGÃO! Um segundo após a execução da técnica, Seiya sente o impacto que golpeia o centro de seu corpo. Mas seu movimento não cessa. Deter-se sem fazer nada é o mesmo que morrer. O cavaleiro não pode aceitar a morte sem se esforçar. O punho que golpeou a lateral de Máquina ainda está preparado. Seiya muda sua posição de ataque e desfere um soco sem hesitar. Seu golpe não causaria grande dano. A força da armadura escura que oculta o corpo de Máquina é tão forte quanto uma armadura de ouro. Mas o ataque, que parecia sem sentido, foi eficiente. Anteriormente, Seiya já enfrentou o Shiryu. Naquele momento, Pegasus venceu a luta ao descobrir o ponto fraco do cólera do dragão. Seiya, ao lançar o golpe ao mesmo tempo, foi impulsionado para trás, buscando se esquivar do ataque. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Máquina. Muito obrigado!